Olá pessoal, como prometi pra vocês gravar um novo vídeo, porque o primeiro não ficou legal, não dava pra ver passo a passo como é que se fazia este ponto em vagonita em fita. Como prometi pra vocês que estaria gravando outro vídeo, espero que esse fique muito legal pra vocês poderem fazer o vagonita em fita de vocês e dei pra você ver, você vai precisar desse tecido aqui pra você fazer esse tecido, uma agulha de tapeçaria número 10 e a fita, a espessura é essa, que é o número 0, a cor que você desejar. Quero mostrar a vocês como se inicia, deixa seu like, se inscreve aí no canal quem não é inscrito ainda, deixa seus comentários, em breve eu estarei respondendo a todos. Quero agradecer a cada um que já se inscreveu, que se compartilharam. Aqueles que deixou seu like aí no meu canal, agradeço a todos. E quero já iniciar aqui mostrando pra vocês, introduzindo a agulha no primeiro ponto. Segundo, é muito fácil de fazer esse ponto. No terceiro, No quarto, Aqui você introduz só no, Não nos dois não, pra você poder descer. Deixa eu mostrar aqui. Você vai introduzir a agulha em dois, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto você coloca só em um. Introduz a agulha só em um, aí desce pra cá, ao lado desse daqui ó, pegando só os dois, de uma vez só, para subir novamente. Vou aumentar aqui o zoom da câmera, pra ficar mais pertinho, pra você ver. Fica mais legal. Aí pega aqui o segundo. Todos que comentaram, Que deixaram seu like, que se inscreveu aí no canal, pra mim foi uma motivação, para mim continuar fazendo mais vídeos pra vocês, mostrando o meu trabalho. Espero que vocês aprendam um pouco e possam fazer os seus trabalhos. Porque tem muito trabalho meu, que eu peguei com as minhas colegas aqui no canal meu YouTube. Confesso pra vocês que ainda estou aprendendo a fazer. Aí no caso aqui foi um, dois, no terceiro, que é igual com esse aqui, você pega só um. Uma tramazinha. Se tiver algum barulho aí da TV, vocês me perdoem que é meu esposo que está já assistindo ali. É muito difícil gravar um vídeo sem ter barulho aqui. Aqui em cima você pega as duas tramas, desce pegando a outra que você deixou aqui. E é isso aí pessoal. Até você chegar no final do seu tecido, você vai trabalhar dessa forma. Aqui do lado você pega os dois pra subir novamente. Aqui você vai pegar novamente só um. Uma trama. Os meus filhos, eles comentam que meus vídeos são muito curtos. Mas é que nem eu disse a vocês, eu ainda estou aprendendo a fazer tantos vídeos. O meu tudo é no improviso, eu estou gravando essa manhã, mas é no improviso. Eu não consegui ainda comprar o suporte pra colocar o celular. Estou gravando no celular, então o tempo é muito curto. Aqui eu introduzi pra descer nos dois, pra subir. O outro que eu deixei lá, eu pego novamente. Eu gostaria de gravar com mais tempo, sem me preocupar do vídeo parar. Porque eu quero mostrar pra vocês ainda essa parte daqui de cima, pra ficar esse modelo aqui. Um em cima e outro, um embaixo e outro em cima, pra ficar esse modelinho aqui. Espero que o vídeo dê pra mim filmar pra vocês o tempo do vídeo. Aí aqui no lado, introduzo os dois. E vai ficando assim. Desculpa aí, chegou a mensagem aqui. Aí pego o segundo novamente, introduzindo os dois. É que nem eu falei pra vocês, nos meus vídeos sempre tem algo que acontece na última hora. Aqui você vai pegar só um, pra você subir novamente. Subindo, pega os dois. Aqui você desce novamente, pra pegar o outro que ficou aqui do lado. E vai ficando assim, pessoal. Vai seguindo até você chegar aqui. Eu vou fazer esses daqui, vou adiantar lá, pra mostrar pra vocês como fazer o de cima. Entendeu? Esses daqui de cima, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vou só finalizar esse aqui, pra mim poder mostrar vocês fazendo, voltando o de cima. Tá certo? Finalizar isso aqui. Se não der caso não der, eu vou fazer com duas partes. Essa daqui é a primeira e a segunda, mostrando pra vocês como fazer a outra de cima. Eu vou terminar aqui, pra mim iniciar lá. Mostrar pra vocês como fazer a parte de cima, tá certo? Tá aqui. Um pedaço da fita. Aí, aqui eu vou... Tchau. Tchau. Tchau.